A nossa equipe de reportagens esteve na Câmara Municipal para a 17ª sessão ordinária do ano de 2021. Tudo isso para que nós possamos passar aos nossos amigos telespectadores tudo o que foi discutido nessa sessão no ano de 2021. A sessão hoje foi bem tranquila, né? A demanda é muito pouca, né? Tivemos poucas votações, né? Tivemos na tribuna, no discurso do vereador França, levantado em questão uma série de denúncias que vem acontecendo por parte de um jornal. Queria dizer que sim, é o papel dessa casa, né? A gente tem que fazer um papel de fiscalização profundo, né? Temos que buscar a apuração de toda essa situação, porque às vezes o jornal faz a matéria, né? E a competência sim é dessa casa e eu farei sim esse trabalho. Tenho certeza que todos os colegas vão fazer, vão buscar informação, vão buscar fazer essa fiscalização. E essa casa vai continuar cobrando os avanços nos trabalhos do município, né? Que vem aí trabalhar e assegurar o benefício para a população deste município. Para nós é motivo de alegria poder dar satisfação à nossa população. A Câmara tem se empenhado em fazer o seu papel, aprovar os projetos, limpar a pauta para que o município possa desenvolver o trabalho que leva o benefício para a nossa sociedade. Hoje nós tivemos um projeto, 019, onde nós autorizamos o prefeito receber uma área para dar continuidade ali naquela avenida Arno Schneider, que apenas parte dela foi feita e ficou esquecida. E agora essa gestão, você casa grande, irá concluir esse trabalho. E aí nós vimos uma gestão que se preocupa em oferecer o melhor para a nossa população. Alguns questionamentos que houve aqui, referente a dando descrédito à nossa gestão, do Valcí Casa Grande, alegando aí superfaturamento, são fontes que não merecem crédito, são fontes que não merecem respeito. Esse mesmo jornal já veio aqui na Câmara, desrespeitou essa casa, desrespeitou o vereador, desrespeitou a prefeitura também, os funcionários, o prefeito. E é mentiroso, são mentirosos. São pessoas que não merecem respeito e nem atenção nenhuma, porque são fontes que não zelam pela seriedade. Querem simplesmente insinuar, denegrir e tumultuar. Então, eu já conversei com o secretário, conversei com o prefeito, estão muito tranquilos, porque a forma como conduziram a licitação foi de forma como o Tribunal de Contas recomenda. Então, eles estão muito tranquilos e eu confio nessa gestão. Algumas denúncias que estão acontecendo pelo veículo de comunicação, um jornal chamado Mato Grosso, que tem colocado muitas denúncias, e eu não conheço, mas passei a buscar, né? E tem algumas coisas que nos chamam a atenção para nós vereadores, que é um papel nosso, que é isso que eu falei na tribuna, que com valores de preço comparativo de 2020 para 2021, preços e com empenho, com as notas de empenho aqui, eu tenho aqui para mostrar, que não é coisa conversa fiada, é coisa mesmo real. Valores que vai de... Para você ter noção, a população que está aí ouvindo, uma tomografia computadorizada, Valor de 2020 pago em R$ 148,00, hoje, 2021, ela está R$ 433,00. Uma mamografia que era pago R$ 58,00, hoje está R$ 173,00. Então, tem valores aqui que a gente precisa ver, é dinheiro público, o nosso papel é esse, e a gente precisa chamar a responsabilidade para nós. não tem nada contra, não está acusando ninguém, não está falando que tem nada errado, mas está falando que a gente precisa ver isso, a gente precisa chamar, nós vereadores precisamos chamar essa responsabilidade, porque não é só favas, não é só mel, não é só a gente entender que é só coisas bonitas e boas que acontecem, tem os problemas, e os problemas a gente precisa fiscalizar, e esse é o papel do vereador. Então, isso que eu falei na tribuna, e é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós vamos buscar, chamar essa responsabilidade. E eu chamei os colegas para que a gente possa fazer isso, porque nós temos estrutura na Câmara para isso, para que a gente possa ter uma auditoria, para que a gente possa ter um acompanhamento, contratar pessoas para fazer isso. E chamei essa responsabilidade hoje, e eu acredito que isso vai ocorrer, porque é uma responsabilidade nossa. A sessão hoje, para mim, foi muito especial. Por quê? Porque eu pude falar de uma indicação que foi sempre um sonho meu, enquanto cidadã dentista. E como vereadora hoje, eu vim falar especialmente dessa indicação, que é para o benefício da população de Sapezal, que é a questão de atendimento nas unidades básicas de saúde, para a população mais carente, nos tratamentos odontológicos de próteses e canais. A maioria das pessoas perdem os seus dentes por não conseguirem pagar um tratamento de canal. E hoje nós temos condições de atender isso no nosso município. Não é justo com a população que ela continue perdendo seus dentes por não ter acesso a esse tratamento. E é mais complicado ainda ver pessoas sem próteses dentárias por não poderem pagar por esse tratamento. Afetam a autoestima, afetam a mastigação, afetam o indivíduo como um todo. Então, estou muito feliz em estar fazendo essa indicação hoje, pessoalmente. Questionamento do recesso. O recesso ocorre apenas em uma sessão. Não quer dizer que os vereadores não estarão trabalhando. Nós só não teremos a terceira sessão do mês. Mas os vereadores continuam aqui trabalhando. A Câmara continua trabalhando normalmente. O recesso se trata apenas da terceira sessão. É importante que fique claro isso para a população. Amém. Um staffo se trata apenas da terceira sessão. Câmara.